Área externa. Vocês são caseiros? Muito. É, caseiro por conta da fama ou já de vida? É, juntou os dois. Juntou os dois. Vocês teriam uma ideia, eu tô filmando o filme do Príncipe Lu, que vai pro... Posso fazer o meu chão? Claro, óbvio. Atenção, filme do Príncipe Lu com Renato Aragão, Maurício Matar, Zezé Mota, Lucas Neto, é o meu filme que vai estar no cinema em janeiro de 2024. Isso aqui é fábrica, tá gente? Um atrás do outro, porque o filme do cinema não acabou de sair? Acabou de sair. E aí eu tô filmando desde as sete da manhã esse filme. Aí eu cheguei aqui pra filmar com você, são os sete da noite, oito da noite. Quando acabar aqui, eu vou gravar as músicas do filme, cantando. Então é uma vida muito doida. Quando eu chego, eu não quero sair. Ou seja, janeiro valorize também o filme do cinema. Vamos lá. O que é, Kim? Ah, que ele tá com muito tempo, né, Jesse? Lembra? Ele tá com muito tempo. Quando eu trabalho muito, eu não tenho muito tempo pro lazer, pra diversão, pra parar de fazer as coisas. Ficar parado no momento. Aí eu pensei, cara, o que eu posso fazer no meu tempo vago? Eu falei, pô, vou criar uma área de pintura, vou começar a pintar, vou fazer argila. O dinheiro não é o limite. Essa é do meu filho de dois anos e essa é a minha. Cara, a do seu filho de dois anos tá muito boa. Bom, aqui é a piscina, aqui é a parte da hidro da piscina. A sauna, a gente nunca usou a sauna, também virou um porta-coisa. O lugar onde fica, umas caixas cheias de coisa. Tudo muito organizado, tá? Olha aqui, ó, a piscina uma dentro da outra. Gente, mas que demais, porque não falta lugar. Vocês tem muitos amigos. É, tem muitos. Tipo, 60. Não, não, a gente tem... Porque tem lugar com 60. Eu tenho os amigos que estão todos os dias aqui porque eles fazem jiu-jitsu comigo. Então, depois do jiu-jitsu... Todos os dias. É, você faz jiu-jitsu aqui. É. Eu amo os amigos do meu marido, mas, gente, todo dia não dava, né? Aí a gente combinou agora. O dia dos meninos, o dia das meninas, o dia do casal, que a gente gosta de jantar aqui. Tem eu, lembra do outfit? A gente tá aqui, ó. Tô tomando... É, tu tá abusado nesse vídeo, ó, tá? E outra coisa, do nada, que ele me compra um cacto. Cara, que coisa diferente. Fala da Juliette. É, fiz isso aqui. O que que tu acha que é? Me lembra aquele negócio, saxofone. É um alto-falante. Tu bota o celular aqui e ele aumenta o som do celular. E fica no som bonzão, né? Você jura? Eu também lembro. Gente, eu vou testar. Lembrei disso agora. Que é tão bonita essa soma. Eu sou do nordeste e ele é do sol. Pra feriria pia eu sou mais da dor. Aqui geladeira. Geladeira, bebidas. Vocês adoram churrasco? É. Você faz? Não. Tu gosta de comer. Tem essa parte aqui que as pessoas também ficaram me julgando. Mas isso aqui eu fiz com muito carinho. Porque eu tenho um bulldog inglês. Tinha, ele faleceu. Isso aqui é pra eu ficar olhando os bulldogs ingleses. Mas por que que tem os bulldogs e aí tem tipo esse... Os anõezinhos. Tem os anões porque eu gosto de fazer o mundo mais de fantasia junto. Meu cachorro comeu todos os... os doentes. Aqui tem mais uma parte externa que aqui também a gente fica muito. Usamos muito isso aqui com os amigos pra conversar. Nós dois também, né? As pessoas vão achar que a gente só tem que andar com ele. Não, não. E o Jesse a gente fica muito aqui. Desculpa, amor. A casa é sua também, amor. Estamos vestindo muito com esses dois. Senta aí, senta aí. E onde vai ficar o tal do carro que eu tô curioso? Ali em cima. Um andar de cima mesmo? É. Vai botar uma escada aqui rodando e vai subir lá pra cima. E aí eu vou envidraçar tudo. Acho que não piora esse projeto. Comenta aí se eu posso botar minha Mercedes ou não. Ele colocou esses dias uma votação no Instagram. O que que eu fiz? Eu fui do meu Instagram e botei não concordo. Fui do meu Instagram privado e botei não concordo. Fui do meu fake e botei não concordo. Então por isso que eu perdi a votação. Não, se você tiver muito like esse vídeo eu vou fazer a Mercedes. Ótimo. Uma promessa. Ai, amei. Adoro as metas do YouTube. E você vai cumprir. Ai, amei. Que aí vai te dar view. Vai te dar muito like. Eu vou fazer campanha até na rua, outdoor. Bora, bora seguir. Vai lá. Bom, aqui é mesa de pôquer. Jogo muito pôquer também. Não é com os meus amigos. É só eu e Jesse. Jogo pra dois, entendeu? Tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte. Vai pro seu lugar favorito da casa. Que eu vou mostrar a nossa cozinha pra ele. Tá. Encontra o meu lugar favorito. Vamos para a nossa cozinha. Cozinha. Ai, que delícia. Esse bolo é pra mim, gente? É pra ti. Você só vai pra cozinha? Então, não. Não sei cozinhar nada. Nada? Nada, amigo. Nada. Só uma crepioca. Aí eu só venho da dieta. Mas você então tem uma alimentação saudável. Tenho, muito. E café? Ah, eu falei. Café, você sabe fazer? Café eu sei fazer. Você faz um café pra mim? Não, eu espero. Imagina se o café eu e eu. Pelo amor de Deus. Aí a gente corta. A gente corta. A gente adora fuçar as coisas. Pode fuçar? Pode. Gente, é verdade a questão da verdura e do legume. Olha aqui. É. Meu Deus. Uma casa realmente fit. Meu, que é o meu próprio. Tudo organizado, tá? Vocês estão de parabéns. Vai abrir minha geladeira, minha filha. Oxi. Vai ter um bagunceiro, amigo? Pra você ter ideia, eu não arrumo cama. Você arruma? Claro. Todos os dias, Jess? Claro. Eu consigo sair do quarto se a cama não tiver arrumada. Eu sou muito chata. É que você viu a mãe, entendeu? Aí mãe já. Tá pronto o meu café? Tá pronto. Fiz curto, patrão. Tudo bem. Curtinho pra dar uma energia. Que que é? Eu fiquei animada pra vender café pra ti. Não, mas tá bom, menina.